Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Então aqui na carreira 10, fui trabalhando da mesma forma, tá? Em ponto V, até o último ponto alto aqui do ponto V, ok? Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui eu vou fazer 5 pontos altos fechados juntos. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, arremato e arremato. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Então aqui no ponto V, no primeiro ponto alto do ponto V, eu vou repetir novamente os pontos V, tá? 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo a lateral do meu motivo, tá bom? Então no cantinho, vai ficar somente assim, ó, desse jeito aqui. Então chegando aqui, eu venho aqui na terceira correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, ok? Uma, duas, três correntinhas, aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto, aqui nesse mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora eu vou trabalhar com um grupinho de três pontos altos, tá? Então aqui, entre um ponto V e outro, nesse espaço, faço aqui meu grupinho de três pontos altos. Entre um ponto V e outro, nesse espaço, faço novamente o grupinho de três pontos altos. E eu vou repetir, tá? Até terminar aqui o ponto V, fazendo assim, três pontos altos em cada espaço. Vai ficar assim, tá? Então, olha só. Aqui nesse espaço, onde tem cinco correntinhas, eu vou fazer aqui um ponto alto, dois, três pontos altos, uma correntinha de espaço. Novamente nesse mesmo lugar, mais três pontos altos. Uma correntinha de espaço, aqui, bem no cantinho, vou fazer três pontos altos. Aqui, escapou. Duas correntinhas, e novamente nesse mesmo lugar, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Aqui no espaço de correntinhas, um ponto alto, um ponto alto, e três. Uma correntinha de espaço, e aqui eu vou repetir novamente, mais três pontos altos. Dois, e três. Passo aqui, para esse espaço, e vou fazer os grupinhos de três pontos altos, entre um ponto V e outro, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, vou fazer aqui. E os cantinhos, vai ficar assim. Então, aqui é o seguinte, para quem usa tamanho M, e tamanho P, vai fazer até esta carreira que eu acabei de fazer aqui, tá? Então, aqui, ó, deu 20 centímetros. Então, para quem usa tamanho P, tamanho M, esse tamanho fica legal. Se você que usa tamanho M, quiser fazer mais uma carreira aqui, você pode fazer. Eu vou passar para vocês agora, como fazer, tá bom? Então, aqui é o seguinte, carreira 12, aqui eu vou terminar com um ponto baixo. Da mesma forma, tá? E vou fazer aqui três correntinhas, aqui nesse espaço, faço grupinho de três pontos altos aqui. Aqui nesse próximo espaço, entre um grupinho e outro, vou fazer três pontos altos. Então, aqui eu vou seguir fazendo assim, tá? Entre um grupinho e outro, faço novamente meu grupinho. e vou fazer aqui até terminar essa parte. Bom, eu fiz até aqui, tá? Então, aqui eu vou continuar fazendo o grupinho de três pontos altos. Aqui. Dois e três. Agora eu cheguei nessa parte aqui do cantinho, tá? Então, aqui eu vou pular um, dois, três. Aqui onde tem uma correntinha, eu faço meu grupinho. de três pontos altos, nesse mesmo espaço. Pulo novamente, um, dois, três. Aqui onde tem uma correntinha, faço novamente, mais um grupinho de três pontos altos. Dois e três. Aqui bem, tá? Na viradinha, onde tem duas correntinhas aqui, eu vou fazer novamente a mesma coisa. Três pontos altos, duas correntinhas, e aqui três pontos altos. Então, aqui, eu vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, eu pulo um, dois, três, aqui, no espaço seguinte, faço novamente meus três pontos altos. pulo três, no espaço seguinte, três pontos altos. E assim por diante, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então, carreira 13, eu vou fazer mais uma carreira, tá? Igualzinho, com os grupinhos de três pontos altos, tá? Então, aqui é o seguinte, pra quem usa tamanho P, pode fazer apenas uma carreira, aqui, tá? Pro tamanho M, se você quiser fazer uma carreira ou duas, uma ou duas, aqui, tá? Do grupinho de três pontos altos, você pode estar fazendo, tá bom? Então, aqui ficaria com 21 centímetros, olha só, com duas carreiras. Então, não é aquela, aquele aumento, né? Muito, muito, e nem tão pouco, tá? Pra não ficar muito apertado também, tá bom? Então, pro tamanho G, eu vou fazer três carreiras. Mas se você quiser fazer quatro carreiras aqui, você pode fazer também. E assim, você vai aumentando para o tamanho que você quiser, tá bom? Então, pra fazer o motivo, você pode estar utilizando também uma linha mais fina, tá? Com agulha mais fina, sem problema nenhum, tá bom? A linha Anne, Camila, que seja, ok? Essas linhas que são mais usadas, né? Tá bom? Então, olha só, daquele novelo de 105 metros, me sobrou isso, mas aqui eu preciso terminar a carreira. Então, ele vai sobrar bem pouquinho mesmo, tá bom? Esse motivo, ele não é muito assim, ele não rende muito, né? E também, é porque ele é grande, tá? Então, agora a gente vai aprender como emendar, tá bom? E eu já vou emendar na parte de cima e vou mostrar pra vocês como emenda a primeira parte da blusa, ok? E aí,